Bom dia, sexto ano. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Bom, na aula passada, nós fizemos lá a análise do capítulo 10 do livro didático e nós vimos lá algumas questões falando lá sobre a paisagens vegetais, a diferença das formações vegetais, vimos ali o desafio da ideia de sustentabilidade, vimos a ideia das características das paisagens vegetais. Hoje, de forma específica, nós vamos trabalhar ali as relações econômicas no nosso cotidiano a partir, então, desta ideia dos espaços geográficos. Na semana passada, nós havíamos combinado que hoje nós iríamos fazer a correção do exercício deixado na semana passada e seguiríamos, então, com o capítulo 11. Porém, para que a aula não se torne muito massiva e nem muito extensa, nós vamos, então, iniciar já de imediato com o capítulo 11 e a correção das atividades da aula passada eu vou deixar lá no grupo do WhatsApp, tá certo? Eu vou postar lá para vocês o gabarito das atividades, aí vocês vão lá e façam as correções. E é preciso lembrar vocês para não se esquecerem de me enviar essas atividades, porque são essas atividades que vão contar, então, como presença de vocês durante esse período de aula online, certo? Então, hoje nós vamos iniciar e vamos finalizar na expectativa início e fim do capítulo 11 do livro didático de vocês, que está lá na página 265 do livro didático de vocês. Então, como expectativa, né, desta aula de hoje, nós queremos entender, a partir desta ideia de relações econômicas dentro do cotidiano, nós queremos entender aqui algumas características básicas, certo? Então, para que nós possamos iniciar aí o vídeo, né, a videoaula sem perder muito tempo, já peguem o livro didático de vocês, abrem lá na página 265, que nós vamos trabalhar, a partir de agora, o capítulo 11. Assim como na semana passada, na aula de hoje, nós vamos tentar aqui fazer uma análise mesmo, acompanhando o livro didático, para que a gente não se perca, né, no nosso conteúdo e não se devague aí no conteúdo, tendo em vista aí que nós já estamos na reta final, né, para concluir aí o quarto bimestre, certo? Então, as expectativas, né, para esta aula é tentar aqui apresentar o conceito de indústria e discutir o processo de evolução dessa característica industrial, né, e também a partir ali do processo das revoluções industriais. Depois nós vamos tentar aqui explicar o processo de industrialização e como esse processo de industrialização, ele se torna responsável ali pelas grandes transformações ocorridas dentro do espaço geográfico. Vamos tentar entender os tipos de indústrias existentes e caracterizar cada um desses tipos de indústrias, né, tentar também entender a forma de organização capitalista e a forma de organização socialista e como o funcionamento da economia do mercado mundial acontece diante dessas formações econômicas. Depois nós vamos expor aqui as principais consequências do processo industrial, especialmente quanto à questão do desemprego, né, em que que esse processo de industrialização vai ocasionar aqui as taxas de desemprego. Entender a participação humana dentro da construção de um determinado espaço geográfico, como é que o ser humano vai interferir, então, dentro do espaço geográfico, e identificar os elementos fixos, né, humanos e os objetos de fluxo, né, os humanos e as paisagens naturais e como esses espaços aí vão variar. Depois nós vamos analisar o papel do trabalho dentro do processo de fundamentalização capitalista e dentro da economia global. Vamos tentar entender a importância da economia dentro de uma sociedade e, por fim, analisar aí a participação dos organismos internacionais dentro do sistema econômico mundial, né. Então, a proposta para a aula de hoje é que a gente consiga fazer aí esse apanhado geral acerca de espaço geográfico e economia. Então, para a gente não perder tempo, vamos lá da início, página 266 do livro didático de vocês. Nós vamos iniciar falando ali das relações sociais e do espaço geográfico, né. Então, acompanhem comigo ali a partir da página 266. Nós podemos entender, então, as relações sociais e o espaço geográfico, como o espaço geográfico, aliás, como sendo o resultado, né, da alterações que nós, enquanto seres humanos, realizamos ao longo do tempo. A formação do espaço que se dá a partir dessa intervenção, a partir dessa modificação humana, para se tornar ali o nosso habitat, a partir daquilo que ele era enquanto espaço natural. Então, neste capítulo, nós vamos aqui analisar como este espaço vai se relacionar com o campo importante da sociedade, que seria ali a economia. Dessa forma, então, o estudo geográfico da economia, ele vai ali, de certa forma, abranger, né, a análise de produtos e de produção, da extração e da transformação, e da distribuição e consumo, né, de determinados bens e determinados serviços. Esse processo, né, todo esse processo produtivo de uma economia, vai se destacar ali a partir da necessidade de compreender da melhor forma que nós conseguirmos, né, da melhor forma possível, passo a passo do sistema capitalista, em que o dinheiro, né, como o seu principal núcleo, ele se torna ali a centralidade da nossa vivência, ele se torna ali de característica principal, de principal importância na nossa vida. Então, as chamadas, né, relações sociais, elas são ali interações que acabam sendo estabelecidas entre os indivíduos do interior de um determinado grupo social. Essas relações, então, elas são marcadas por interações realizadas pelo meio das ações, em que as pessoas e empresas, elas vão gerar ali a partir do processo de instituições. E, é claro, esse processo de institucionalização vai passar ali pela ideia econômica, né, e isso vai transformar a nossa vida. Dessa forma, as relações sociais, elas vão acontecer nos ambientes cada vez mais humanizados, ainda por ambientes, né, humanizados, nós podemos entender aqueles ambientes criados necessariamente ou modelados, né, segundo as necessidades dos seres humanos naquele determinado espaço. E, a partir daí, nós temos uma transformação do espaço natural em espaço geográfico, onde o indivíduo vai criar ali o seu próprio ambiente, baseado ali nas técnicas que vão obedecer e vão servir à sociedade daquela determinada localidade. Assim, as relações sociais, elas vão dando vida ali ao ambiente artificializado, né, elas vão dando vida ali aos ambientes criados pelo homem, e por isso, né, sem a presença humana, o espaço não pode ser classificado, então, como espaço geográfico, né. O espaço, ele pode ser classificado como espaço geográfico somente com a presença humana, porque é o homem quem vai modificar e vai determinar ali a expansão deste espaço para se pensar a humanidade. Então, ao pensar ali em espaço geográfico, nós precisamos entender aqui a ideia de elementos fixos e elementos de fluxos, né. O ser humano, portanto, ele vai criar ali alguns objetos que são técnicos, e esses objetos, eles vão ali oferecer uma certa comodidade ao ser humano, né. Esses objetos podem ser ali as praças, os shoppings, os aeroportos, as avenidas e etc, né, aeroportos, né, as avenidas e etc, né. Todos esses objetos, eles são criados com uma única finalidade, né, que seria ali a capacidade de trazer um bem-estar ao ser humano. Logo, ao criar esses espaços técnicos, ao criar esses objetos técnicos, o homem, então, ele vai estar ali relacionando o objeto com a ideia de espaço geográfico. O professor Milton Santos, que é ali um importante geógrafo brasileiro, ele vai dizer que o espaço geográfico, ele é constituído ali por objetos fixos e fluxos, né. Os objetos fixos, eles vão ali se referir às estruturas físicas, né, como as casas, avenidas, os prédios, os edifícios governamentais, tribunais, etc, né. Esse conjunto faz com que haja fluxo, ou seja, as pessoas que vivem ou que visitam esse espaço, as informações que nele circulam, o dinheiro ou todos os outros elementos, vai fazer os objetos fixos cumprirem as suas funções, que é dar fluxo a uma determinada população. Então, dessa forma, o fluxo são cada vez mais volumosos e rápidos, né, na medida em que a tecnologia avança e permite ali uma maior fluidez. Nós podemos citar, então, como exemplo desse fenômeno, o processo das telecomunicações. hoje as notícias podem ser divulgadas praticamente em tempo real, porque em questão de segundos ou minutos, as informações sobre determinado acontecimento, ela vai circular ali pela rede mundial de computadores, pela internet, e isso vai estar ali disponível, né, para as pessoas do mundo inteiro. Nós poderíamos citar, né, como exemplo de fluxo, essas aulas que nós estamos tendo durante esse período pandêmico, né, onde nós vamos utilizar o canal, né, da internet para conseguir nos comunicar, para conseguir ter acesso aí a nossa, a nossas aulas, né, o nosso conhecimento, por exemplo, aqui no caso sobre geografia. Tendo entendido, né, esses elementos fixos e esses elementos de fluxo, nós vamos partir, então, para a ideia de trabalho e emprego, né, vamos tentar aqui fazer a distinção, né, fazer a separação aqui dessas características, né. Então, se a gente pensar assim, de forma geral, o trabalho, ele pode ser caracterizado, né, como aquela, vamos dar uma ajeitada aqui, isso, o trabalho, então, ele pode ser caracterizado como aquela atividade física ou aquela atividade intelectual que vai ser realizada pelo ser humano, que vai ter ali como principal objetivo fazer ou, então, construir ou transformar ou ainda obter algo atendendo uma necessidade dele mesmo ou uma necessidade do coletivo no qual ele está inserido, ou seja, a necessidade da nação onde ele está inserido. Por exemplo, o trabalho que eu estou desenvolvendo neste momento, ele é um trabalho intelectualizado, onde eu vou estar a partir da produção, né, que nós temos a produção do livro didático somada à formação e à capacidade de discursar sobre este conteúdo, eu vou estar prestando um serviço a vocês e, da mesma forma, um serviço à nação a partir da necessidade de ensinar sobre geografia a um determinado grupo, que tomando posse desse conhecimento vai começar a ver o mundo de uma outra forma e também vai basear ali a sua estrutura intelectiva para poder pensar sobre as estruturas mundiais de forma autônoma, né, então seria essa ali a característica. De forma geral, nós costumamos dizer, então, que alguém está empregado, né, quando essa pessoa ela vai assumir o cargo ou uma função dentro de uma determinada empresa, né, dentro de um determinado, dentro de uma determinada organização social, dentro de um determinado serviço público, né, porém, quando ele exerce esse trabalho, ele vai exercer esse trabalho em troca de um salário, em troca de um valor, né, há também aquele empresário que é dono do processo produtivo da empresa. Este, muitas vezes, ele pode aí deter o maior capital e possuir aí toda uma estrutura produtiva, né, por exemplo, uma farmácia, uma loja, uma indústria, uma usina e etc. Então, ele terá ali os maiores ganhos diante dessa atividade. Também é possível identificar ali as pessoas que vão trabalhar por conta própria sem a necessidade de um chefe para poder comandá-los, né, eles são os famosos profissionais autônomos, né, então, veja, eu tenho uma função, ou seja, eu vou exercer uma determinada função e para exercer essa determinada função eu posso estar empregado, ou seja, vinculado a uma empresa, a um determinado órgão social ou a um determinado cargo dentro de um serviço público, eu posso ser o dono desta empresa, né, eu posso ser ali o administrador geral deste, desse status, né, dessa ONG ou coisa do tipo, ou ainda eu posso ser ali um trabalhador autônomo, né, então, eu poderia dizer que como dono de um estabelecimento eu sou o empresário, ou seja, eu sou o detentor da empresa, né, eu sou o dono da empresa, para isso eu vou estabelecer uma relação de trabalho, eu posso ser ali dentro da máquina pública, né, ou empregado ou uma pessoa que vai exercer uma determinada função pública, ou ainda eu posso ser aquela pessoa que trabalha de forma autônoma, né, aquela pessoa que não depende de uma empresa, que não depende do Estado, para que ela consiga ali fazer as suas relações rentáveis, né, chegar a ela e a sua família. Junto a isso, nós temos aqui as relações trabalhistas, né, como é que se dá essas relações trabalhistas? Elas vão ocorrer ali entre aquela pessoa que presta serviço e aquela pessoa que precisa do serviço, em outras palavras, né, ela vai ocorrer ali entre o empregado e entre o empregador. E essa, e para isso, vai existir ali leis que vão proteger os direitos dos trabalhadores com o objetivo de garantir ali uma remuneração digna a esses trabalhadores e boas condições de trabalho, né. No Brasil, essa consolidação de trabalhos, né, de leis trabalhistas, ela é conhecida ali como CLT, né, a Consolidação das Leis Trabalhistas aqui dentro do país, dentro do Brasil. Então, ele seria ali um documento que foi formulado com a expectativa de assegurar os direitos, né, sancionados lá pelo presidente Vargas lá em 1º de maio de 1943. Então, nós temos aí esta função, né, da lei aí, legislando a favor de favorecer ou a favor ainda de organizar o espaço brasileiro, tendo em vista aí leis que assegurem direitos, né, trabalhistas para aquelas pessoas que entregam sua mão de obra como trabalho e, por outro lado, também, essa lei acaba dando respaldo ao empregador, que é aquela pessoa que necessita da mão de obra, né, de um determinado empregado ali. Seguindo, então, na página 269, nós temos vamos voltar aqui seguindo, então, na página 269, nós temos aqui as mudanças históricas, né, que é gerado dentro da economia aqui, pensando ali na origem, né, e na circulação do dinheiro, né, de onde que surge, como que vai ser pensada aí esta ideia. Então, vejam bem, no período da história em que o ser humano ele deixa de ser nômade, ou seja, que ele começa a praticar a agricultura, a pecuária, ou seja, ele ainda começou a se fixar, né, o nômade seria aquele que vai andar, né, vai aí viver ali da da pesca, da coleta ali da sua subsistência, né, quando ele deixa de ser nômade é quando ele se fixa em um determinado lugar e para se fixar ele vai ter que produzir, né, ele vai ter ali que começar a praticar a agricultura, a pecuária, ele vai começar ali a organizar uma produção voltada para o seu abastecimento para garantir a sua manutenção e garantir ali a possibilidade de permanecer em um único lugar. O excedente, ou seja, a sobra daquilo que é, daquilo que ele conseguia juntar, daquilo que ele conseguia ali produzir, né, do que era produzido ali, começou então a ser utilizado como uma forma de troca por outros bens que o ser humano então não possuía, né, ou seja, aquilo que sobrava ele começa então a ser produto de troca para outros bens, né, então, por exemplo, ali, o sal, a carne, o couro, tudo isso ali se tornava então moeda de troca, moeda não, né, se tornava então elemento de troca. Esse processo então vai dar origem a uma primeira manifestação econômica, né, aquilo que nós conhecemos como escambo, ou seja, seria ali a troca direta de mercadorias, né, eu te entrego uma determinada mercadoria em troca de outra. Então, no escambo, a mercadoria, ela era avaliada de acordo com a quantidade de tempo ou de força de trabalho que era utilizada ali para a produção daquele determinado material. Então, o escambo, ele era realizado com produtos extraídos da terra, né, esses produtos, eles vão possuir aí um determinado valor, e é a partir dessa forma que o ser humano, ele começava, então, com essa atividade, né, gerando ali o primeiro tipo de riqueza, né, ou seja, a riqueza primitiva, aquela que era extraída da terra por um meio de atividades ligadas a ela, e a partir dessa extração, ele conseguia trocar ali por bens que nós podemos chamar de bens de consumo, porque seria ali de consumo imediato, e isso, então, vai ser ali uma das primeiras formas, né, de gerar economia que o homem cria, né, para gerar economia. Porém, né, como nós sabemos, o processo evolutivo, né, se é que nós podemos chamar assim, isso vai mudar, né, um pouquinho a ideia do homem acerca da sua forma de comercializar, acerca da sua forma de pensar ali a economia. Então, com esse passar do tempo, né, as mercadorias, elas passam a ser aceitas e elas se tornam, então, moedas mercadorias, né, ou seja, elas começam a ser utilizadas como padrão para a troca e como padrão de avaliação de um determinado produto. O sal e o gado, eles são dois exemplos muito claros de moedas mercadorias, né, ambos possuem uma alta valorização, né, o sal, ele era raro no interior dos continentes, então ele era utilizado ali para a conservação dos alimentos e a carne pelas inúmeras utilidades, né, a palavra capital muito usada quando nós falamos ali de economia, ela deriva do latim que seria capta, né, que significa cabeça, em referência ali às trocas de mercadoria por cabeças de gado. Então, de forma lenta, né, essas moedas mercadorias, elas foram sendo substituídas por metais. Se nós lembrarmos do processo de extração do metal, né, se nós falarmos ali do processo de extração do metal, esse metal, ele começa a ganhar uma certa valorização e essa valorização ela se converte ali em moedas, né, então nós temos ali as primeiras moedas de ouro, as primeiras moedas de prata, né, então lentamente essas moedas mercadorias, elas vão sendo substituídas ali pelos metais, né, ali como o ouro e a prata, que já poderiam ali ser divididos e permitiam o acúmulo de riqueza. Veja, não tem como eu me tornar rico com o acúmulo de sal, ah, eu vou ter uma montanha de sal, eu vou ser muito rico, ou ainda, eu vou ter uma montanha de carne salgada, eu vou ser muito rico. Veja, esse produto vai perecer de forma muito rápida, né, então as moedas, elas se tornam ali um grande referencial para a troca, né, de mercadureza. Então, de acordo com o peso dessa moeda, é atribuído um valor a ela. Por exemplo, 100 gramas de ouro em moeda era trocado ali por mercadorias de, sei lá, por 100 gramas de ouro em moeda pode ser trocado por uma quantidade X de fruta, mais uma quantidade X de verdura e tantas cabeças de gados ou ainda qualquer uma outra coisa que se necessitasse naquele momento. Os negociantes, então, né, principalmente ali os negociantes de ouro e prata, eles vão possuir cofres de segurança para proteger as suas riquezas, né, outro fato que faz com que eles recebessem, né, as moedas de outras pessoas. Então, eles começam ali a emitir os famosos recibos, né, esses recibos, então, começam a ser utilizados como pagamentos, já que eles eram ali mais seguros, né, era mais fácil dar um valor de recibo para uma pessoa do que utilizar ali a própria moeda. Então, esses recibos, eles começam a circular e muitas moedas de ouro e prata, elas permanecem ali guardadas, né, Então, dessa forma, vai ter a origem as primeiras cédulas, né, ou os primeiros papéis moedas. O uso das moedas, então, elas vão dar origem aos bancos, porque as pessoas passavam a ter a necessidade de guardar as riquezas em um local seguro. O dinheiro, então, que é a representação de uma riqueza real, ela é produzida pela sociedade, então, apenas o Banco Central dos Países, eles podem emitir as notas, né, eles podem emitir ali os recibos que geram uma determinada riqueza e os governos, então, eles não podem imprimir cédulas de forma livre, porque o dinheiro, ele se torna uma mercadoria também, né, se estiver em grande abundância, se tiver uma grande produção de dinheiro, nós temos, perdão, nós temos ali uma desvalorização do dinheiro e as mercadorias também, elas acabam ali sendo desvalorizadas, porque, vejam, tem-se uma grande circulação de dinheiro, então, logo, as mercadorias, elas se tornam muito baratas, porque todo mundo tem fácil acesso ao papel moeda, certo? Na página 271, nós temos ali duas atividades que depois vocês podem, então, logo após o fim da aula, vocês podem aí resolvê-las, certo? Aqui. os conceitos fundamentais, o que que seria ali as características que se estuda quando se estuda economia, o que que a economia quer entender? Primeira palavra, economia, ela significa casa, lugar de cuidar, casa do administrador, ou seja, ela vai lembrar ali as regras da casa de administração doméstica. A economia, então, ela se torna uma ciência social que tem o seu olhar voltado para o estudo da produção e o estudo da distribuição do consumo de bens e serviços dentro de uma determinada nação, dentro de uma determinada sociedade. A economia, então, ela vai se preocupar com as formas de comportamentos resultantes entre o homem e a natureza, por exemplo, o acesso às reservas de petróleo, para abastecer ali as grandes potências econômicas mundiais, atendendo ali o seu alto consumo de combustível, o aumento da produtividade agrícola do feijão brasileiro para atender a demanda crescente desse gênero alimentíssimo no país e em outros países do planeta, aqui falando claramente do processo de exportações, ou ainda a venda de ferro extraído do subsolo brasileiro para a China, para os Estados Unidos, países que têm ali um acelerado do crescimento econômico que vai demandar dessas matérias mínimas para poder aprimorar o espaço geográfico em que ele está organizado. Então, a economia ela se liga diretamente ao governo e às nações porque é a partir da economia que vai se estabelecer regras para o funcionamento das leis e essas leis de regulamentação de produção e distribuição do consumo de bens e serviços que vão ali organizar dentro do país das nações estrangeiras como seria ali possível distribuir essas mercadorias a partir do processo de troca aqui pelo monetário, a partir da troca pelo dinheiro. Assim, os efeitos dessas regras ou dessas medidas governamentais elas são vivenciadas por todos nós diariamente, todos nós estamos aqui vivenciando essas regras. então, não só os governos existem também outros organismos internacionais que vai ali organizar essa economia como organismos internacionais nós temos o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional o famoso FMI o FMI ele foi criado então com a ideia de monitorar e proteger o sistema financeiro internacional contra crises econômicas já o Banco Mundial ele vai financiar programas sociais e projetos de infraestruturas em diversos países é claro tendo ali a ideia de uma co-ajuda a partir dos interesses daqueles que estão ali fortemente contribuindo com esse Banco Mundial então os países membros eles vão ter ali maiores poderes na decisão política e automaticamente o país a partir dessa visão econômica ele consegue ter ali a sua influência permanentemente marcada em outro país com o menor poder econômico pensar agora nos conceitos de economia nós temos uma economia gigante e uma economia pequena se nós pensarmos então nós poderíamos falar de uma macroeconomia e de uma microeconomia o estudo da economia ele pode então ser dividido aqui nessas duas áreas a macroeconomia ela tem como característica a ideia de relacionar os agentes econômicos e indicadores que vão ser referência da economia mundial ou regional como a taxa de juros a taxa de câmbio como seria a mudança do dinheiro por exemplo quanto é que vale um dólar em real ou ainda quanto é que vale uma libra em dólar isso seria essa mudança do valor monetário do dinheiro seria o câmbio a balança comercial e a inflação entre outros indicadores econômicos existentes a microeconomia ela vai estar por sua vez voltada para o estudo das unidades individuais onde os agentes produtivos ou seja as empresas e os donos dos recursos de produção a microeconomia ela está preocupada então com a relação entre os consumidores e os agentes de produção ou seja produtor e consumidor para quem produzir e em que volume qual a quantidade que se deve produzir e ainda a que preço vender estes produtos e assim sucessivamente nesse estudo vai se observar então o seguinte processo de um lado as pessoas que vão fornecer o trabalho ou seja a mão de obra e necessitam de bens de consumo ou seja dos produtos para atender ali as suas necessidades e do outro lado as empresas que necessitam de trabalhadores que são ali os fornecedores de produtos e de serviços em outras palavras que nós estamos falando da relação entre a empresa que produz um determinado produto do qual nós necessitamos sendo trabalhadores dessa empresa ou não e da relação da empresa que necessita da minha mão de obra enquanto produtor ou enquanto expansor da produção daquele produto ofertado pelaquela empresa os setores da economia os setores da economia da atividade econômica eles são ali um conjunto de atividades que são ali diferenciadas pelos bens que eles produzem e que juntos formam ali os setores de economia então nós temos ali três setores o setor primário o setor secundário e o setor terciário e por fim aqui nós temos essa inserção desse setor quarteário que é algo bem novo mas enfim o setor primário ele vai estar ali ligado a produção de bens por meio da exploração de recursos da natureza como por exemplo de atividades econômicas desse setor nós podemos falar ali da agricultura da mineração sem o uso de equipamentos de alta tecnologias a pesca e a pecuária de estravismo vegetal e a caça ou seja procurar explorar esses elementos ali de forma bem primária mesmo sem ali o uso de grandes tecnologias o setor secundário ele vai estar ali ligado vamos ver aqui o setor secundário ele vai estar ali ligado diretamente então o setor secundário ele vai estar ali ligado diretamente relacionado ali as transformações das matérias-primas ou seja aquelas matérias-primas extraídas lá pelo setor primário ou em outros produtos eles vão ali utilizar essas matérias-primas para produzir em torno do setor secundário os principais exemplos são ali os artesanatos e a indústria de produção de roupas máquinas automóveis alimentos industrializados entre outros o setor terciário ele estaria ali ligado a prestação de serviços como esse setor que nós estamos trabalhando agora que seria ali os setores que vão oferecer educação saúde turismo segurança comércio os setores de telecomunicações e etc e aqui como adeno o setor quartenário que vai incluir atividades do conhecimento aliado a alta tecnologia como biotecnologia robótica e etc aqui nessa imagem nós temos aqui um exemplo desses setores então aqui nós temos aqui o setor primário que estaria ligado ali diretamente a extração e produção de bens o setor secundário que estaria aqui diretamente ligado às transformações dos bens naturais em produtos acabados ou semi acabados o setor terciário aqui estaria ali diretamente ligado à prestação de serviço e o ser do quartenário ligado ali às atividades de alta tecnologia certo? então seria isso as características gerais dos setores de produção partindo dessa ideia dos setores de produção nós temos ali a ideia de inflação o que é essa inflação que nós vemos constantemente nos jornais do que se trata quando fala assim nossa a inflação brasileira está muito alta em relação ao dólar nós perdemos muito um dólar está custando seis ou quatro seis alguma coisa então o que isso quer dizer vejam bem nós podemos dizer que vai existir ali quem consome os produtos e também vai existir aqueles que produzem e vendem esses produtos quando a procura desses produtos ela é maior do que a oferta desses produtos vai haver um aumento do preço dessas mercadorias veja eu vendo caneta então todos vocês querem comprar caneta porém eu tenho uma caixa com 200 canetas então se vocês me oferecerem 25 centavos nessas canetas eu vou vender as canetas por 25 e vou fazer ah não gente está só 25 leva duas ou então ah tá a caneta ela custa 30 centavos mas leva 4 por leva 4 por 1 real ou seja eu estou aqui oferecendo o meu produto sendo que eu tenho uma demanda muito grande de produto e tenho uma pequena demanda de procura agora eu posso também ter essa única caneta para vender e ter aí 20 pessoas querendo a caneta para quem que eu vou vender a caneta para aquele que me oferecer um valor maior ou seja eu posso dizer assim aquela caneta que custava 25 centavos porque eu tinha uma grande oferta a minha caixa está no final o tempo passou e nós não tivemos mais produção de caneta e só tinha minha caixa de caneta vendendo então eu perdi um valor bom naquelas primeiras canetas porém me sobraram 5 canetas e eu tenho 100 pessoas querendo comprar é claro que essa caneta vai custar aqui uns 10 reais ou seja porque a oferta do produto ele se torna então escassa enquanto as pessoas estariam é claro dispostas ali a pagar então esses produtos eles podem ter ali o aumento ou a diminuição do preço a partir da lei de oferta e procura certo então pensando assim nós teríamos ali um aumento ou uma diminuição do preço e aí elas vão se tornar essa mercadoria ali elas vão se tornar mais cara porque vai faltar no mercado ou então elas vão faltar elas vão se tornar mais barata porque elas têm bastante oferta no mercado essa ideia é chamada de inflação de oferta ou seja na medida que eu tenho eu tenho ali uma inflação ou seja eu tenho uma super valorização do produto ou eu não tenho uma valorização exagerada do produto uma outra forma de inflação é a famosa inflação por demanda que seria ali quando as pessoas estão comprando muito dizendo que o mercado está aquecido e por isso vai ter ali um aumento do preço porque a procura ela está maior né do que do que a produção ou seja eu tenho muito mais gente comprando caneta do que eu tenho pessoas produzindo essas canetas isso vai fazer ali com que os governos por meio do banco central é acompanha constantemente esse processo de inflação e vai adotar índices inflacionários na tentativa de acompanhar essas mudanças de acordo com a lei da procura da oferta então vai acontecer que em um determinado vai haver um determinado período no país em que a inflação era um grave problema os preços eles subiam ali diariamente para você ter ideia lá em 89 o período conhecido como superinflação o índice inflacionário vai se aproximar aí a 1700% ao ano é lá em 89 durante o governo do Sarney se não me engano isso lá ali no governo do Sarney e no ano de 2016 a inflação ela é acumulada em cerca de 6,29% isso vai demonstrar profundas mudanças na estruturação da economia brasileira e nós sabemos que essa estabilização essa estabilização na verdade se torna estático da economia ela se deu após a experiência da implantação do plano real feito lá pelo FHC pelo Fernando Henrique Cardoso enquanto ministro da fazenda do governo do Sarney mas isso daí nós vamos ver de forma mais atenta posteriormente nas séries nos anos nos próximos anos nós vamos ver esse contexto da inflação brasileira de uma forma mais detalhada então pensando nisso vamos tentar entender então o que é o lucro o famoso lucro seria ali o retorno que eu tenho sobre um determinado investimento por exemplo vai existir vários tipos de lucro nós vamos aqui estudar apenas dois o lucro bruto e o lucro líquido o lucro bruto ele vai se referir a tudo que a empresa faturou ou a tudo que a empresa vendeu em determinado período sem deduzir os gastos ou seja olha eu vendi mil reais esse mês eu faço sei lá eu faço bombons para vender e vendi mil reais esse seria ali o lucro bruto o lucro líquido ele estaria ali referenciado aquilo que sobrou do meu gasto por exemplo olha eu vendi mil reais em bombons eu tenho lucro bruto porém eu gastei quinhentos reais no processo de compra de material para a fabricação do bombom eu posso colocar aí a mão de obra também que eu gastei para poder fazer esses bombons nas embalagens e é claro no combustível que eu gastei para poder vender esses bombons então neste caso o meu lucro bruto a minha receita bruta ela seria os mil reais que eu faturei e a minha receita líquida seria aquilo que de fato eu ganhei tirando ali os meus gastos que seria os quinhentos reais então o lucro líquido ele está diretamente ligado aquilo que restou do lucro bruto após eu ter ali pago todas as taxas todos os impostos todos os salários dos empregados se eu pensar em uma grande empresa então por exemplo se uma fábrica de chocolate ela teve ali um lucro de quinhentos mil no mês de dezembro de 2013 no mesmo no mesmo período essa empresa teve um gasto ali no valor de duzentos mil nós sabemos que o líquido ali subtraído são ali a partir dos gastos então o lucro dela não foi de quinhentos mil mas foi um lucro de trezentos mil semelhante a ideia da produção do bombom que eu fiz com vocês aqui é claro expandido em um número empresarial para que nós consigamos entender de forma geral daí nós precisamos também entender aqui a ideia de produto interno bruto e produto nacional bruto a maioria dos países inclusive o Brasil ele vai possuir ali empresas empresas com origens estrangeiras dentro do seu território chamadas multinacionais como é o caso do McDonald's Coca-Cola entre outras famosinhas a nível mundial uma empresa estrangeira ela pode gerar empregos e vai investir no território em que ela está atuando porém a maior parte do lucro dessa empresa ela vai retornar para o país onde está a sede dela porque é justamente na sede no país sede que vai haver ali os maiores investimentos em pesquisas em tecnologia em propaganda e também vai existir ali os maiores e os melhores salários porque lá vai estar a direção geral daquela determinada empresa assim o produto interno bruto o PIB ele é o somatório de toda a riqueza produzida no interior de uma determinada economia nacional regional estadual ou municipal incluindo a riqueza que é produzida pelas multinacionais já o cálculo do produto nacional bruto do PNP ele é levado em consideração ali o capital nacional aquilo que é exclusivamente produzido pelo país então dentro desses dois indicadores mais utilizados no Brasil é o PIB então o PIB ele vai estar ligado a tudo aquilo que é produzido dentro de um determinado espaço dentro de um determinado município estado ou nação o cálculo dessa riqueza produzida ali e o PNB seria ali toda a riqueza produzida e inserida dentro do contexto nacional então por exemplo nós poderíamos inserir o PNB o que gerou a economia de uma determinada empresa brasileira em outro território que não seja o território brasileiro certo pensando nisso nós seguimos então para a página 276 para a gente prosseguir aí tentando pensar aí nesses sistemas econômicos aí nós vamos ver um pouquinho o sistema capitalista o sistema socialista e o sistema misto o sistema capitalista é o principal que nós estamos vendo aqui até agora ele seria ali o sistema em que nós vivemos atualmente aqui no Brasil nós já nascemos segundo ali um conjunto de regras um princípio de leis que vão conduzir ali ao tipo de economia capitalista que nós chamamos ali de sistema capitalista esse sistema ele tem por característica ali a produtividade privada da maioria dos meios de produção e vai possuir essa maioria desses meios de produção então tem como característica a produção de fins lucrativos né nessa forma de produção a decisão de demanda de preço de oferta ela deve sofrer aí uma interferência do ela deve sofrer uma pequena interferência do governo e os lucros eles são distribuídos ali entre os proprietários também chamado ali de capitalistas sendo então esse o principal objetivo da maior parte do empresariado que o capital ou seja que o valor monetário que o valor da moeda chegue até os bolsos dele a partir da produção ofertada ou a partir da produção feita ali por intermédio do meio de produção da sua empresa certo então aqui para falar de capitalismo nós precisamos entender alguns princípios básicos o primeiro princípio básico é a ideia de propriedade privada ou seja as empresas elas pertencem a uma pessoa ou a um pequeno determinado grupo de pessoas que são ali famosos sócios ou seja então se eu pensar ali em uma padaria em escola em hospital lojas supermercados ou seja todas essas instituições elas tem ali uma pertença a um determinado investidor que não é necessariamente o estado então ah fulano de tal é dono de uma padaria isso isso é característica de uma propriedade privada quer dizer que todas o lucro que é de venda aquela empresa vai pertencer ao dono ou também todas as despesas que é de venda aquela empresa vai ter que ser sanada ali pelo dono uma outra característica do sistema capitalista é o sistema de livre iniciativa ou seja onde todos os cidadãos eles são livres para tomar ali iniciativas e atuar em qualquer área da economia eu posso se eu conseguir capital para isso eu posso a partir de agora criar aqui uma empresa de cosméticos por exemplo desde que eu obedeça todas as leis para a criação dessa empresa eu tenho ali a livre iniciativa eu tenho o direito de livre iniciativa em criar essa empresa uma outra característica seria ali o comércio de livre concorrência ou seja eu tenho a competição estimulada a partir da ideia de inovação a partir da ideia de novas tecnologias e a concorrência com a outra pessoa que oferece o mesmo produto que eu ela é livre não se pode ser vetado ali que uma outra pessoa abra por exemplo uma padaria tal qual eu abri mesmo que a padaria seja do outro lado da rua ou seja do lado da minha nós temos ali a livre concorrência a ideia de ofertas de procura da lei da oferta e da procura que nós já explicamos que ela está ali quanto maior for a procura de um determinado produto maior será o seu preço e quanto maior for a abundância desse produto menor será ali o preço dessa mercadoria e a acumulação de capital que seria ali a principal meta do sistema capitalista onde para gerar um acúmulo de riqueza nós vamos ali demandar um determinado trabalho e a partir desse trabalho eu vou ali ter como experiência ser um grande acumulador de um acumulador monetário um acumulador de moedas ou ainda uma pessoa monetariamente bem estática ou seja uma pessoa rica atualmente a maior parte dos países do mundo eles vão estar ali adotando essa forma de sistema econômico que é o capitalista e esse fato vai contribuir para que o desenvolvimento da globalização que se compreende em um estágio de interação cada vez maior com as economias nacionais e tecnologias e informações a perspectiva do capitalismo vai gerar de forma geral no mundo essa ideia de se tornar mais próximo tendo em vista as necessidades ou tendo em vista as características de comercialização o segundo a segunda característica econômica nós podemos destacar o socialismo o que seria isso o socialismo atualmente ele vai estar em países como Vietnã e em Cuba que são as grandes expressões de países socialistas esse sistema econômico ele vai se opor completamente ao modelo capitalista nesse sistema socialista o Estado ele vai ser quem vai deter ali a propriedade privada ou seja todas as instituições todas as empresas tudo vai pertencer ao governo que seria ali tudo uma propriedade estatal não se tem a ideia de propriedade privada então por isso não tem ali uma ampla concorrência entre as empresas e também não vai ter ali aquela lei de oferta e procura o Estado ele vai estabelecer o preço das coisas e ele vai ali distribuir a quantidade de produtos e de mercadoria em que todos teriam acesso uma das principais ideias do socialismo é a não acumulação de capital para que a administração do Estado crie ali uma sociedade igualitária o grande ideal socialista então portanto ele seria a ideia de colocar todas as pessoas em uma faixa etária onde todos conseguem consumir e todos conseguem produzir de forma igualitária independente ali de qual profissão você exerce todos teriam portanto ali as mesmas condições de vida todos teriam ali acesso a uma vida digna que é o que não acontece por exemplo dentro da ideia capitalista lembrando que aqui eu não estou falando o que acontece eu estou falando da ideia do capitalismo e da ideia do socialismo e por fim nós temos ali o sistema misto nesse modelo de sistema econômico que é o vivenciado pela China ele vai funcionar da seguinte forma na esfera política o país ele é um país socialista ainda ele vai manter ali um partido único que seria o partido comunista chinês a liberdade de expressão dentro do país ela é controlada pelo estado o acesso à internet por exemplo ele é fiscalizado pelo governo na esfera econômica o país ele é capitalista ou seja vai existir dentro do país propriedade privada o mercado é quem vai determinar o preço e a concorrência é acirrada e a livre iniciativa também ela é permitida dentro do país hoje a China ela é o centro das atenções na economia capitalista global devido ali ao seu acelerado crescimento da sua grande abundância de matéria prima e é claro da sua mão de obra barata e um vasto mercado consumidor o maior do mundo os fatores para a atração de milhares de empresas estrangeiras que buscam nesse país os baixos custos de produção então continuando na página 278 vamos tentar entender essa ideia de economia e sustentabilidade aqui pensando na ideia de consumo versus consumismo então com essa ideia de economia e sustentabilidade consumismo versus consumo ou consumo versus consumismo nós temos aqui a ideia de que o indivíduo vai extrair tudo o que é necessário para sua sobrevivência na terra porém se nós observarmos a cadeia alimentar nós vamos perceber que o ser humano ele vai se encontrar no topo ou seja não garante a alimentação ou a vida humana nenhuma outra espécie nenhuma outra espécie vai depender aqui exclusivamente do ser humano para que ela possa sobreviver porém ao contrário das outras características das matas dos animais que vai captar a radiação solar por meio da fotossíntese vai produzir o seu próprio alimento o ser humano ele vai depender das outras espécies tanto animais quanto vegetais para que ele possa sobreviver então por isso nós dizemos que o ser humano ele é por natureza consumidor porém essa extração ela vem sendo realizado na maioria dos casos a partir de um sistema de geração de riquezas que vai levar o consumo acelerado e acabar com os recursos naturais a palavra consumista ela tem sido bastante usada para designar as pessoas que vão praticar o consumo de forma desordenada de forma desnecessária apenas para satisfazer uma necessidade individual de compra só para poder se sentir alegre com aquela compra então a prática consumista ela vai exigir uma maior extração de matérias primas na terra e consequentemente uma maior produção de resíduos ou seja uma maior produção de lixo já que os produtos logo ficam ultrapassados e mesmo que são utilizados ali muitas vezes ainda assim eles são jogados fora gerando ali uma grande quantidade de lixo e gerando ali uma grande degradação da natureza tendo em vista a constante retirada de matérias primas da mesma esse fenômeno então ele deu-se iniciado com a revolução industrial lá no final então do século 18 quando a produção de bens e consumo se torna intensificada a partir da produção em larga escala porém com a crise capitalista estadunidense logo após a guerra em meados do século 20 a prática consumista ela se alastrou devido principalmente o apoio que existiu então entre o presidente americano que vai defender que a única alternativa do retorno do crescimento econômico do mundo seria ali seria ali a prática de um consumo exacerbado de um consumo desenfreado que levaria desse consumo exacerbado que levaria a população como uma forma de incentivo para que a economia no caso a economia estadunidense voltasse a crescer é claro que nós estamos pensando no período de guerra fria onde por um lado nós temos a república capitalista com nesse processo de bipartição desse processo de bipolaridade mundial onde nós temos o capitalismo fazendo força por um lado e o socialismo fazendo força por outro com isso então nós temos ali a influência midiática propagando ali a prática consumista no mundo e o Brasil é claro vai ter ali um grande número de consumidores que são considerados ali consumidores compulsivos que estariam ali despreocupados com as consequências dessa prática que seria danosa para o planeta e seria danosa para as gerações futuras então neste quesito é necessário pensar se o que consumimos de fato necessitamos consumir ou o quanto consumimos de fato é a quantidade que nós necessitamos consumir ou se nós consumimos meramente para um prazer para um prazer imediato sem levar em consideração os danos que este consumo pode gerar nas gerações futuras pode por exemplo privar as gerações futuras de ter acesso a coisas simples do nosso dia a dia como alimentações simples de determinadas frutas ou de determinados vegetais tendo em vista a degradação do solo por exemplo então seria essa daí a relação entre o consumo e o consumismo pessoal com isso nós findamos o capítulo certo e ao findar o capítulo nós também vamos aqui já encerrar a aula para que não se torne muito cansativo e portanto como atividade dessa semana vocês vão ficar atentos à lista de exercício que foi passada aí para vocês como uma lista de revisão do bimestre certo e a partir dessa do acesso a essa lista de exercício a atividade de vocês aí é acompanhar e resolver os exercícios dessa lista tá certo então esse bimestre nós vamos nos pautar aí pelas atividades que eu passei na semana anterior e pela lista de exercício então por hoje é isso muito obrigado pela companhia de vocês e até a próxima aula a próxima aula